A Lâmpada? Então, você é o Messias? É o que me disseram. Eu esperava alguém mais alto. Ou, pelo menos, alguém que não pareça um gatinho. É isso que você é, certo? Uma espécie de gato? Não. Sou uma pessoa. Você tem olhos de gato. Mas os gatos andam em quatro patas. Enfim. Uma criança como você, ser o Messias, não me parece certo. Mas aquele robot tem certeza disso. Eu sei. Isto vai soar meio frio, mas, para ser sincera, acho que você deveria apenas deixar o mundo morrer naturalmente. O mundo está acabando há muito tempo. Essa decadência... Duvido que o sol vá revertê-la. Você ouviu como isto é ruim? Não é? Nós não vimos muita coisa, na verdade. E não podemos apenas desistir. Ah, então você acabou de chegar aqui. Então você deve ir em direção à torre. Uhum. É onde preciso colocar a lama... Eu quero dizer o sol, não é? Sim, no topo dela. Sabemos que a torre tem um poder que ninguém compreende. E quanto mais alto, mais forte ela é. Uhum. Também ela manda você de volta para casa, para concluir sua missão. Ah! É que fofo que ele é. Espera aí. O Nick é tão fofinho, hein? Ah, 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 é tão fofo. Gosto do Nick. No entanto, não conto com isso. Ok. Personagem. Mas esse xadrez... Aperta de poeira. Eu não jogo xadrez com alguém há muito tempo. É? Nem mesmo com outros robôs? Não. Ninguém nas terras áridas tem recursos para a maçã. Ninguém é que é evoluído para isso. Um caixote. Uma cama. É feita de metal? Não parece muito confortável. Uma prateleira de ferramentas estranhas e peças de metal. Uma foto de duas pessoas. O vidro está um pouco embaçado para ver os detalhes. Um jarro cheio de camarões brilhantes. A parte de cima está coberta por uma tela metálica. O que há dentro da torre? Não sei. Ninguém nunca entrou nela. Bem. É o que se sabe. Então quem a construiu? Construiu. Pelo que eu sei, ela está lá desde o inicio dos tempos. Eu já conheci alguém que quis estudar. O que é que quis estudar? Mas... É? Ele nunca me disse nada sobre isso. Ok. Notório e tal. Como foi nessa? Que é a Silver? Ok. Nós sabemos o nome dela. É Silver. Não é apesar do Sonic. Fiquei sabendo das minas. Lamento. Não consigo imaginar como você está se sentindo. Faz duas semanas. Deve ser difícil. Talvez seja melhor você ter voltado. É uma questão de tempo até que os remogos sejam retirados. Não se esqueça de me avisar quando receber a minha mensagem. Tudo bem que quente. Não toque nisso. Ah! Desculpe. Foi curiosidade. O que é isto? Células de bateria de reserva mantém-me a funcionar. A energia do gerador principal das terras áridas acabou há algum tempo. Ele não dura nem uma semana sem o sol. Que pena. O que podemos fazer é usar a luz que temos. E é as luzes dos camarões. Tem alguma luz. Tem alguma ocasião saindo desta prateleira. Ah! Uma chave de fendas. Pode ficar se quiser. Pode ser outra para você. Ah! Tenho certeza. Sim. Eu tenho várias. Então ótimo. Chave de fendas. A prateleira é ferramentas estranhas e passagem mortal. Tudo bem? Precisa de mais alguma ajuda? Não. Tudo bem. Valeu. Adeus. Silver. Tudo bem? Fica bem. Não sei para onde acabou agora. Pode ser para a direita. Espera. Este é alguém sobre o que? Basicamente. Não sabemos. Tipo. O nosso personagem único acordou. E pronto. Nós estamos aqui a explorar as coisas. Dizem que nós somos o Messias. Porque nós temos uma lâmpada. E... 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 Coiso. E nós. Como jogadores. Também somos um personagem. Ele consegue falar connosco. Eu vi você vindo para cá. Essas meninas estão abandonadas há muito tempo. Não posso garantir sua segurança. Se precisar entrar. É meu dever acompanhar você. Ah que bom. Ok então. Não há uma pequena geringonça no chão. Parece algum tipo de câmara. Talvez o resto de uma... Provavelmente era parte de algum robô. Ah. Ou não. Eu não sei. Temos aqui uma câmara. Mais uma daquelas fotos de camarões. Ah. Sim. É mais ou menos. Acabamos de chegar. Tipo. Não sabemos o que é que está a passar. Deixa eu ver o que é que estamos aqui. Ok. Vejo um brilho amarelo ao longe. Não fico tão perto da beirada. Ah. Desculpa. Parece que a entrada é para... A entrada do túnel desabou. Sem o veículo não podemos seguir. Não podemos ir a pé? Eu posso. Mas para você é uma violação de segurança. Não prometirei. Ok. Troca a rodra. Fica bem. Ah. O que há adiante. Enfim. É uma rede de túneis de minas subterrâneas. É uma fonte dos metais e combustíveis. Não de luminos deste mundo. Foi o que fez o mundo avançar para a era industrial. Então está perdido para sempre. Já faz algum tempo. Quando o sol apagou as minas foram as primeiras a ser desabadas em meio ao pânico. Instaurado. Até os robôs foram retirados e reutilizados. Faz sentido. Mas um daqueles insistia em voltar sempre. É? Espero que ele esteja bem. This is the game. A luz amarela apagou. Deve ser da minha imaginação. Em relação à segurança. Ok. Nós somos Deus. Estou feliz. Eu sinto-me bem porque eu sou Deus. Portanto. Não temos mais nada para fazer. Não me deixas ir para ali. Portanto. Vamos embora. Tchau. Quer dizer. Será que se eu forçar a barra. Será que eu o deixo? Mata-te. Oh. Não faço nada. Pensava que ele ia só se matar e acabar o jogo. Ganhamos. Pode passar a ir? Bem. Não tem nada para ali. Então vamos voltar para trás. Conseguimos uma câmera. E uma chave de fendas. Mas. Será que conseguimos usar a chave de fendas para alguma coisa aqui nos roubos? Não. Eu estou a gostar bastante da quebra da quarta parede deste jogo. É tipo. Bastante. Intensa. Se calhar. Se calhar com a chave de fendas conseguimos abrir aquela pocaria. Não. Não me lembro nada. WTF? Para. Para baixo. Vou voltar para trás, não é? Não tem mais nada a fazer. Quer dizer, eu posso usar sempre a viagem rápida. Pinhasco, entrada, posto avançado, posto observação. Deixa eu ver se aqui dentro tem alguma coisa que eu posso usar. Porque tem que ser carregado. Não é suficiente para abrir isto. Eu gosto do níquel, é fofo. Ainda não desenvolveram muito. Não vai acontecer muito. Estou a ficar sem voz. Tem que tomar alguma coisa. Vamos voltar para trás. Nós temos aqui... Nossa casa. Vamos voltar. Vamos explorar aqui, ver se temos alguma coisa para explorar. Olá. Olá. Quintas, você está aí? Sim. Ah, legal. Um robô fixado na barca aqui. Parece estar sem energia. As jutas também estão bem enferrujadas. Mas acho que a gente consegue consertá-lo. Afinal precisamos cruzar este ocidente para chegar à torre. Agora bem. Deixar a fenda para puxar a lente. Certo. Pronto. Lente. Olha lá. Não combina. Sim, mas... Pronto. Não conseguimos consertar por enquanto. Mas olha. Consegui sem querer uma... Arranjar a lente. Eu me cansei de caminhar. Também se eu tirar um cochilo. Sim. Vais lá a dormir. O jogo fechou. Olha que bom. Vai lá a dormir. É uma save mecánica. Ah, que bonito. Ah, que arte bonita. Ah, que arte bonita. Bom dia. Oh, a Kinders ainda está aí? Ah, acordei. Acabei de ter um sonho. Eu vi. Viu? Caramba. Eu... Achei que tinha voltado para casa. Ah, o sol lá. De onde venho não é uma lâmpada. É uma grande bola de fogo no céu. No meu mundo você não consegue segurar o sol nas mãos como aqui. Este não é o meu mundo. Ah, não é. Este não é o meu mundo em que eu vivo. Sério? Ah, acho que não. Você é uma divindade neste mundo. Não gostaria necessariamente. Como se chama a ser mundo? Terra é segredo. É segredo. Entendo. Se o mundo tem um sol. Sim, tem uma bola de fogo. Sério? Caramba. Dá para segurá-la? Pergunta bomba, não é? O sol onde vem é muito brilhante. E quente também. Você viu, não? Ele... Ele... Mas ele vai embora de vez em quando. É à noite. À noite. Fica tudo escuro. Neste mundo agora. Mas é tranquilo. Porque o sol sempre volta no dia seguinte. Legal, não é? Sim. Uhum. À noite geralmente as pessoas dormem. Mas algumas pessoas ficam acordadas e usam o computador. Não tenho... Não tenho que explicar o que eles são. Não é? Um monte. Eu tenho um monte neste mundo. Ops. Opsita aí sim. Enfim. Acho melhor irmos. Vamos lá então. Uh! Um pau. Um cano metal. Agora também não. Surpreendente. Asso de metal. Será que já... Olá ShotKiller. Será que já dá para abrir aquilo com isto? Vou usar isto mesmo. Olha lá se é. É um espetáculo. O tubo não cabe basta fenda. Quintas. Precisamos achar alguma forma. Deixa tal dela uma forma. Quintas? Não. Vou esmagar o solo. Não vou esmagar o frasco. Está bem. Não dá. Dá uma caçada nisso. Não quer ligar. Ok. Está bem. E o gêmeo Eduardo. E o gêmeo Eduardo. E o gêmeo Eduardo. E o gêmeo Eduardo. Dá-lhe uma paulada no focinho. Eu disse que não dá para dar uma paulada e chega lá e ele morre. Não é assim que se funciona. Vamos lá Niko então. Deve ser para puxar croquetes. Não deu para fazer drift. Quintas, tenho algo no ar aqui. Dói respirar? Vá a dar sangue. Vá a dar o cu. Só que você quiser mas te largue-me da breguilha. Nós precisamos de máscara. Onde será que isso deve estar? Deve ser naquela fábrica com os robôs e tal. Aqui. Achatar o coiso. Já sei, já sei, já sei, já sei. Achatar o pau, achatar o pau. Achatar isto. Já sei. Pau. Quero chegar muito perto. Que assustador. Ele é tão fofo. Niko-chan. Já temos um pé de cabra. Eu acho fofo o personagem. Ah, já estou na posta avançada. É isso. Olá novamente. Gostaria de fazer alguma pergunta. Pode chegar à frente se a favor. Ah, obrigado. Sendo assim. Há um cubo pequeno de metal de vidro quebrado aqui. Parece uma máquina. Está escrito bateria solar na lateral. Uh. Bateria solar. Todo jeito a bateria vidro quebrado dentro e fora. Ah. Mas temos carregar a bateria, não? Não? O profeta avançou na lateral. Não dá para... Não? Pois precisamos de arranjar a bateria. Ah, carregada. Não dá para... Terras áridas, profecia à torre. Que é tão vazia? É por isso que este lugar chama terras áridas. Existe alguém morando aqui. Além de robôs eu digo. Não sei informar. Não me projetaram para vaguear. Não? Projetaram? Quer dizer... Você só fica aqui parado. Deve ser chato. Você deve... Tem algum amigo pelo menos? Amigos? Robôs? Não posso chegar à companhia. Ainda não evolui. Não evolui. Não evolui. Não houve tempo. Entendo. Está bem. Nós temos aqui uma bateria. Portanto, nós precisamos carregar isto. Mas tem vidro. Agora vamos perguntar coisas. É a profecia. Então. Que é exatamente a profecia. Proveu que o Messias chegará de outras terras. O Messias acordará. É uma casa estranha. Enquanto eu só... Como assim? Como assim? Vai ser problema mais na profecia. Calma aí. Ok. Tranquilo, ShotKiller. Fica bem. Pode até você, né? Oh céu! Não! Minha profecia. Só significa que isto está gravando a minha programação. Ah, ok. Eu não sei. O Quintas não sabe nada. O Quintas é cocó. Não. Não é nós que nós precisamos de arranjar a bateria. De alguma maneira. Ah! Ah! Big Brain. Ok. Agora chegas aqui. Ok. 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 Ah... Parece que já está toda carregada. Rápido. Aha... Agora sim. Agora sim... Fuck. Agora sim. Vamos ver. N indiebrenña! Uau, alguma coisa aconteceu